Vambora! Vem, vem, vem! Rápido, corre! Rápido eles vêm, Iron! Vem, eles estão atacando a gente! Toda hora, Família Rex, depois do que aconteceu que o Bronto salvou a minha vida, eles estão atacando... Não, não, não! Corre! Pega ele, foge! Vai! Você consegue! Vamos! Vamos! O problema dos Brontos é que eles são muito lentos, mas a gente vai conseguir... Vamos! Olha o lado dele! Isso! Já foi um! Eu saio de baixo e não sobe pra mim, Família Rex! Vai! Vocês conseguem! Só falta um! Cabeçada dele! Morra, garoto! Vai! Vai! Cabeçada! Caramba! Velho, jogou ele lá embaixo! Agora foge ou morra! Cadê ele? Já foi! Já era, Família Rex! Já foi, já foi, já era! Agora é só a paz! Fala, Família Rex! Beleza, galera! Tudo bom com vocês? Estamos de volta com nossa mini-segue do pequeno Anquilosauro! E eu sou muito chamativo, mas pelo menos eu já tenho um grande amigo! Agora, vocês sabem que eu tenho que me virar... Eu já cresci até um pouco, Família Rex! Mas, as coisas aqui não estão tão fáceis assim como vocês imaginam! Eu acho que vocês imaginam! A galera tá botando ovo pra caramba ali, Família Rex! Cuidado comigo aqui! Família Rex, estamos de uma família de Brontossauro! Eu, pra quem não assistiu o primeiro episódio, vou deixar nas telas finais! E eu nasci junto com alguns Alossalgos! Só que eles me atacaram e eu consegui ser salvo por aquele Brontor ali! Ele salvou a minha vida e agora eu tô aqui na família dele, curtindo, me alimentando e sendo protegido por ele e pela sua família! Sério, ele se machucou muito na briga! A questão é que estamos sofrendo muitos ataques aqui, Família! Eita caramba, o rapaz passou pertinho de mim aqui! Estamos sofrendo muitos ataques! E o chefe do bando falou que a gente vai migrar! Eu não sei porquê, mas ele está sentindo que algum probleminha pode acontecer! Então, é melhor sairmos antes do que aconteça! Eu vou catar os ovos ali, Família Rex, que eu vou ficar responsável por cuidar dos ovos e a gente vai seguir viagem! Então, vamos nessa, Família Rex! Segura, porque as coisas vão começar a mudar nesse lugar! Caramba, velho! Eu dou uma dessa na cabeça de um, já era! Uma eternidade depois... Não, 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 não! Família Rex, o que temíamos aconteceu! Caramba! Estamos cercados com os giganotossauros! E nosso líder não sabe o que fazer! Aquele alossauro armou tudo isso, Família Rex! E agora estamos presos aqui! Sem saber o que vamos fazer, tem muito giga! Já sei, ele vai correr pra lá! Vambora, Família Rex! Ele tentou enganar a Família Rex! Caramba! Vai, vai, vai! Todo mundo atrás dele! Todo mundo atrás dele! Corre, corre! Vambora, galera! Eles estão vindo! Vai, vai, vai! Vamos! A hora é agora! Se não acompanharmos ele... Já era! Vai, 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 vai! Caramba! Ninguém tá acompanhando! Vamos, gente! Vamos, vamos! Ele foi sozinho! Não vai dar certo! Estamos cercados! Não vai dar certo! Não vai dar certo! E agora o que vamos fazer? Vai! Ele tá ameaçando! Vambora! Calma! Calma, galera! Vai! Todo mundo na calma! Caramba! O giga tá ali! Não vai pra cima não, por favor! Vambora! Isso! Vai, vai, vai! Não! Não, 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 não! Vamos! Caramba! Não, o giga tá com ele! Não! Não, 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 Família Rex! Vambora! Vamos ajudar! Vamos ajudar! Corre! Vai! Isso! Boa! Vamos! Caramba! Os outros só tão olhando! Vambora! Pega ele! Pega ele! Isso! Boa, garoto! Vai, vai! Isso! Caramba! Vem, vem, vem! Ajuda! Não, Família Rex! Ele vai cair! Ele não pode cair! Vamos! Caramba! Não, 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 não! Cadê os outros gigas? Eles tão cercando! Eles só tão olhando! Vai! Você consegue! Os outros vão te ajudar e a gente não vai conseguir, Família Rex! Vambora! Vai! Vocês conseguem! Isso! Caramba! Vai, 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 vai! Não! Eles atacaram todo mundo! Família Rex! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Corre! Vamos, vamos! Vambora! Eles tão fugindo! Caramba! As patas de mim não! Eita! Sai de baixo! Eles tão fugindo! Caramba! Não, não! Não! Ah! Família Rex! Acabou com tudo! Não! Ah, não, velho! Eles tão pegando todos! Não, não, não! Pelo menos eu vou atacar aquele Alossauro! Ah, eu vou pegar o Alossauro, Família... Não! Não! Caramba, Família Rex! Não tem o que eu fazer! Não! 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 E derrotaram todos! O chefe do bando! Vai, você consegue! Caramba! 2 gigas! 3! Cadê aquele Alossauro? Pelo menos o Alossauro, acho que... Eles conseguiram eliminar, mas... Corre, chefe do bando! Corre! Corre! Salva sua vida! Salva sua vida! Vai, vou te ajudar! Eu não vou fugir! Vambora, Família Rex! Por que, velho? Aquele Alossauro... Conseguiu reunir tantos gigas! Como ele conseguiu fazer isso, Família Rex? Como ele conseguiu... Pegar tantos gigas... Velho... E fazer ajudar ele! Vai, você consegue! Vai, você consegue! Isso! Boa, garoto! Vai! Você vai conseguir! Vamos! Acaba com ele! Acaba com esse giga! Acaba com o giga! Boa! Vamos! Foge para os lugares rachosos! Vai, você consegue! Caramba! O giga bate muito forte! Vai! Vambora! Vai, vai, vai! Você consegue! Foge, 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 foge! Isso! Vai! Ele é muito forte, Família Rex! Vamos nessa! Zona noturna! Vamos! Vai, vai, vai! Você consegue! Caramba! Mais gigas! Mais gigas! Vai, 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 vai! Eu vou correr! Não! Outro giga não! Outro giga não! Caramba, Família Rex! Tem mais aqui? Tem outro ali! Eu tenho que subir! Eu tenho que sair daqui, Família Rex! Não tem por onde correr! Eu não posso fazer nada, velho! Não! Não, 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 não! Não, não, Família Rex! Galera! Eles acabaram com todos, velho! Não sobrou um! E agora... Eu não sei o que fazer, Família Rex! Eu ainda sou um filhote! E, infelizmente... Eu não pude fazer nada! Só... Observar... E correr! Mas... Agora eu tenho que seguir em frente! Se eu ficar pensando nisso... Não tem como esquecer, Família Rex! Mas eu tenho que procurar um local seguro! Se é que há algum local seguro! Bem que o chefe do bando falou que a gente tinha que sair daqui, Família Rex! E os outros não acreditaram! Mas... É isso aí! Eu vou seguir em frente... E tentar encontrar qualquer lugar... Que não tenha nenhum carnívoro pra ficar... E fugir! Com o Galimimo parado! Vambora, Família Rex! Vamos seguir! Seguir em frente! Consegui chegar à praia, Família Rex! Eu acho que aqui aparentemente é um local seguro! Tem algum... Alguns... Eu acho que é dois campos signatos aqui, mas... Carnívoros! Ainda bem... Que não tem! Assim, né? Carnívoros... Caramba! Ó! Tem parasalgos ali! Eu pensei que... Era outra criatura! Mas... Ainda bem, Família Rex! Que não é! Deixa eu procurar um cantinho aqui... Pra me ficar até amanhã de manhã... Parar! E descansar! Até porque... Eu tô carregando muito peso! E eu não tô aguentando mais! Eu tenho que descansar um pouco! Em um local rochoso! E um pouco... O mínimo quente possível! Eu acho que aqui tá bom, Família Rex! Agora... Descansar! Pelo menos eu consegui salvar, Família Rex! A futura geração... Daqueles Brotossauros! Eu fiquei encarregado em carregar os ovos! Então... Eu cumpri minha missão! Agora eu tenho que procurar um local seguro... E adequado... Pra ele chocar! Valeu, Família Rex! Se vocês quiserem a continuação dessa série... Dessa minissérie... Deixem nos comentários... Que continuaremos! Agora eu vou dar uma voltinha aqui... Pra ver se tem alguma criatura por perto... E... Vou cuidar desses ovos! Valeu, Família Rex! Tamo junto! E... Fui, galera! Tchau, tchau!